O ministro da Fazenda falou hoje no Senado sobre a crise econômica internacional e o conjunto de medidas adotadas pelo governo para incentivar a indústria nacional. Foi uma longa reunião na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O ministro da Fazenda falou por quase quatro horas aos senadores. Segundo Guido Mantega, se o Banco Central não tivesse tomado medidas contra o aquecimento do real neste ano, a moeda estaria supervalorizada em relação ao dólar. Mantega admitiu que a economia do Brasil deve crescer menos do que os 4,5% previstos para 2011, algo em torno de 4%. Mas o pior cenário é o da economia dos Estados Unidos. A economia americana não está gerando dinamismo na economia mundial, não está gerando empregos e não está demandando manufaturados e outros produtos produzidos em todo o mundo. Então, é uma situação complicada porque já se passaram dois anos depois da crise e a economia não decolou. Guido Mantega voltou a defender que a crise mudou de perfil. Passou do sistema financeiro para o endividamento crônico dos países. Além de outros instrumentos para enfrentá-la, Mantega destacou o Brasil Maior, programa que incentiva a indústria nacional e as exportações e reduz impostos. O ministro da Fazenda ainda defendeu que o Brasil está mais preparado do que no passado em relação à crise econômica internacional. O Brasil está preparado para enfrentar a crise. Eu diria até que mais preparado do que em 2008. Nós temos aquilo que falta na maioria dos países, que é mercado interno. Temos um mercado interno que continua crescendo. E um fator importante é que as vendas, que as exportações brasileiras representam um percentual menor do PIB do que outros países. 13% do PIB. Portanto, nós dependemos menos do mercado externo para poder crescer do que economias que exportam 40% do seu PIB.